Eu tenho só quatro anos, todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo, sou o Caio Meu mundo gira descobrindo a cada dia, mamãe e papai iluminando o caminho Crescer não é tão fácil assim, cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou o Caio Sou eu! Uma palavra não tão amável Ah, esses pássaros bestas Isso foi demais, dessa vez os pássaros bestas não ficaram no meu caminho É, pássaros bestas Caio e Léo ficaram impressionados com o esquerdista E eles queriam muito andar de skate O meu nome é Léo E eu sou Caio E aí, você já andou de skate e caiu? Não Só uma volta rapidinho porque eu tenho que ir pra casa Isso foi legal Foi mesmo? Eu tenho que ir embora, tchau Caio, tchau Léo Tchau Olha ali a Clementine Eu andei de skate sozinho, Clementine Sozinho nada, eu vi você, aquele menino tava te segurando A Clementine é uma besta É, você é besta Não, eu não sou Caio e Léo estavam tão animados com o que eles tinham visto e feito Que não perceberam o quanto tinham deixado Clementine chateada Olha pra mim, Rose, eu sou demais Cubo besta 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 Rose, onde você aprendeu essa palavra? Besta Essa não é uma palavra muito bonita, Rose Alô? Ah, sim, como vai? Não se preocupe, eu vou falar com ele Tá bom, tchau Caio A Rose tá dizendo uma palavra que não é nada bonita Sabe de qual palavra eu tô falando? Sei, mamãe E a mãe da Clementine acabou de ligar Ela me contou sobre a sua tarde no parque Ao que parece, você e o Léo não foram legais com a Clementine Mas a gente só tava brincando, mamãe Eu não acho que isso seja uma boa brincadeira Você deixou a Clementine muito chateada Mas foi sem querer Eu acho que você deve desculpas pra Clementine Posso ligar pra Clementine, mamãe? Tá chamando Clementine, sou eu, Caio Desculpe ter chamado você de besta Caio se desculpou com Clementine e ambos ficaram muito felizes E por sorte, o skatista estava no parque Isso é demais E aí, Caio Oi, Clementine, você quer andar? Uhum É isso aí, Clementine Caio conhece Rob Caio estava muito feliz por estar no parque em um dia tão lindo Olha, mamãe Olha, mamãe Eu tô balançando Nossa, logo você vai alcançar o topo das árvores Me empurra Hoje também Pronto Eu vou brincar na caixa de areia Tá bom A Rose e eu vamos ficar aqui Caio queria brincar com o menino, mas ele estava meio envergonhado Eu posso brincar? Caio não entendia por que o menino o estava ignorando Oi Mamãe, o menino fugiu Vamos lá para ver o que está acontecendo, tá bom? Que castelo enorme Oi Prazer em conhecê-la Esses são Caio e Rose O prazer é meu Esse é o meu filho Rob Nós acabamos de mudar para cá Ele não quer brincar comigo Não é isso, Caio O Rob não viu que você estava atrás dele Ele ficou surpreso quando tocou nele porque ele é surdo O que é surdo, mamãe? Surdo é quando seus ouvidos não funcionam bem e você não pode escutar o que as outras pessoas podem É como pôr tampões nos ouvidos e não conseguir ouvir direito Caio não estava entendendo bem o que elas estavam dizendo Só o que ele sabia é que ele queria brincar Eu vou fazer um buraco bem grande Tá bom, nós ficaremos aqui mesmo Eu posso usar a sua pá? Caio achou que se ele falasse mais alto, talvez Rob pudesse escutá-lo Eu posso usar a sua pá? Caio tentou mostrar para o Rob o que ele queria fazer Para com isso! Solta a pá! Mamãe! O que foi, Caio? Ele não quer deixar eu fazer um buraco Por que você não ajuda o Rob a fazer o castelo? Eu aposto que seria melhor se vocês dois trabalhassem juntos Toma! Caio e Rob estavam com a sua mãe Começando a se divertir brincando juntos Ele não entendeu por que Rob estava mexendo os dedos Ele achou que era uma brincadeira Caio, você está bem? Eu caí da gangorra Caio não se machucou Mas ele ficou muito chateado Agora que você está bem, que tal um picolé? Te deixaria melhor? É! Vermelho! Eu quero vermelho! Um de cereja e um de laranja, por favor Mamãe! O que ele está fazendo? Eu acho que ele está dizendo que está gelado Você quer trocar? Mamãe, o Rob pode ir lá em casa brincar? Claro, se a mãe dele concordar Uma ótima ideia, Caio E que tal amanhã à tarde? Ótimo até lá então Foi um prazer conhecê-lo, Caio Tchau Tchau, tchau, Rob! Mamãe, o que o Rob estava fazendo com os dedos? É uma linguagem de sinais Os surdos usam as mãos para se comunicarem Bigoto! Deve ser a Evelyn E o Rob? Oi, pessoal Oi! Vamos! Rob adora desenhar Você gosta de desenhar, Caio? Olha, um foguete Eu vou ser um astronauta Eu quero esse Caio se sentiu mal por ter quebrado o lápis de Rob Ele tentou juntar os pedaços Mas não deu certo Caio tentou imitar o que Rob estava fazendo Mas era difícil Caio, Beto Gui, Beto Nós somos gatos Miau, Miau Olha, um pássaro Pássaro! Caio e Rob estavam se divertindo tanto, fingindo ser gato e pássaro, que eles não queriam parar. Ei, vocês dois! Não queria interromper, mas está na hora de ir. Não! Eu quero que o Rob fique aqui! Não se preocupe, Caio. Rob voltará a visitá-la em breve. Ou quem sabe, da próxima vez, você vai até nossa casa. O que ele está dizendo? Esse é o sinal para amigo. Rob está dizendo que você é amigo dele. Você sinaliza essa palavra assim. Olha, Rob! Caio se sentiu feliz por ter feito um novo amigo e também estava orgulhoso por ter aprendido como dizer isso em outra linguagem. A Pinhata Um dia, Caio levantou bem cedo. Caio! Seu café da manhã! Ele estava aguardando pela correspondência porque ele estava esperando uma carta de seu amigo Xavier. Caio! O que você está fazendo aqui? Eu estou esperando a minha carta. E o seu café está esperando por você. Vamos, estou falando sério. Sua carta vai chegar logo, logo. Papai! Terminei, mamãe! Terminou? Tem certeza? Estou quase terminando, papai. Caio queria terminar o seu café o mais rápido possível. Assim ele poderia pegar a sua carta logo que ela chegasse. Que o Bet! Enquanto Caio estava terminando o seu café da manhã, Rosa estava pegando a sua carta. A minha carta chegou? Eu sinto muito, Caio. Provavelmente vai checar amanhã. Eu quero agora, mamãe! Caio ficou muito desapontado por não receber a carta de Xavier. Mas então... Caio tinha certeza que era sua carta. Rose, me dá isso! O que diz aí? É um convite para o aniversário do Xavier. Só que não é somente uma festa. É uma festa mexicana. O que é isso? Chama-se pinhata. O que é pinhata? Bom, é uma brincadeira. E tem uma surpresa dentro. Que tipo de surpresa? Bom, se a sua mãe lhe contar, não será mais uma surpresa, não é? É uma surpresa muito legal. Vai gostar. Conta, mamãe! Será muito mais divertido descobrir quando você for na festa, não acha? É! Ah, mamãe! Um bolo enorme para a gente comer mais tarde. Depois de cantar, parabéns! Será que tem para comer? Chegou a hora da pinhata, pessoal. Tem uma surpresa dentro da pinhata. Qual é a surpresa? Bom, se você acerta a pinhata com esse taco, aí ela vai arrebentar e você vai descobrir. Caillou não tinha muita certeza onde estava a pinhata, mas ele adorou a brincadeira. Vai lá, Caillou! Vai! Depois, foi a vez de Clementine. E então, a de Xavier. É isso aí! Muito bem! Isso estava ficando emocionante. Desta vez, a pinhata quase arrebentou. Eu consigo! Vai, Caillou! Você consegue! Vai! Você consegue! Caillou podia ouvir uma errada surpresa. E então, ele pôde ver a surpresa. A pinhata estava cheia de balas. Por favor! A promessa de Caillou. Rose, não! Ai! Mamãe! Mamãe, eu não quero que a Rose brinque na minha caixa de areia. Pronto! Agora já chega, vocês dois. Caillou, você tem que brincar com a sua irmã sem brigar. A caixa de areia é para vocês dois. Mas... Nada demais! Eu tenho que sair agora e eu quero que você prometa que vai deixar a Rose brincar com você. Caillou estava chateado porque ele achou que a sua mãe não estava sendo justa. Afinal, quem começou foi a Rose. Você promete? Tá bom! Tchau, querida. Tenha um ótimo dia. Tchau! Ah, me faz um favor. Limpa a cozinha. Promete? Prometo, querida. Até mais! Bom, é melhor eu começar. Vai me ajudar a lavar a louça, Caillou? Gilbert! Gilbert, nada de subir em cima da mesa! Por que você não deixa o Gilbert lá fora? Vai, Gilbert! Agora que Caillou estava sozinho, achou que seria uma boa hora para ele brincar com seus carrinhos. Tudo pronto. Está pronto para lavar a louça? Onde ele se meteu? Caillou! Caillou, você não ia me ajudar a lavar a louça? Eu estou brincando e não quero que a Rose brinque comigo na caixa de areia. Você se lembra da promessa que fez para a sua mãe? Você tem que repartir a caixa com a Rose, certo? É muito importante não quebrar uma promessa, Caillou. Por que você não deixa a Rose brincar um pouquinho enquanto lavamos a louça? Quer brincar? Tá bom, Rose, você pode brincar um pouquinho. Caillou estava se divertindo muito ajudando seu pai e se divertindo mais ainda brincando com as bolhas de sabão. Parece que eu vou ter que enxugar você também. Pronto, agora terminamos. Que tal irmos ao parque? Opa! Caillou estava muito feliz por brincar com seus amigos na caixa de areia. Ele estava mais feliz ainda porque Rose não estava ali para estragar tudo. Hoje a gente vai no circo, Caillou. No circo? É. A nossa mãe vai levar a gente depois do almoço. Caillou adorava ir ao circo. Fazia muito tempo que ele não ia ao circo. Tem uma lona muito grande. E um elefante. Ele é enorme. Você também vai ao circo, Caillou? Caillou não sabia se seus pais iam levá-lo ao circo. Mas ele esperava que sim. Papai, a gente pode ir no circo também? Que circo é esse, Caillou? O Jason e o Jeffrey vão no circo. Eles falaram que tem uma lona enorme e um elefante. Elefante! Eu sinto muito, Caillou. Eu não sabia que tinha um circo na cidade. Mas hoje não podemos ir. Quem sabe outro dia. A gente pode ir amanhã? Quando a mamãe chegar, eu prometo perguntar a ela o que ela acha de irmos todos juntos. Está bem? Meu pai prometeu que vai me levar amanhã. Você pode ir com a gente hoje. Caillou achou uma grande ideia. Ir ao circo hoje com os gêmeos seria muito melhor do que ter que esperar até amanhã. Vamos perguntar para a mamãe. Prometem? Tchau, Caillou. Até mais. Caillou estava muito animado. Ele tinha certeza. Ele ia ao circo hoje com o Jason e o Jeffrey. Caillou, devagar. Está comendo muito rápido. Eu tenho que ir rápido. O Jason e o Jeffrey já vim me buscar. Caillou, não fale de boca cheia. Eu tenho que ir rápido. O Jason e o Jeffrey estão vindo me buscar. Estão? Eles me convidaram para ir no circo hoje. Rose também. Não, Rose. Eles são meus amigos e você não vai. Caillou, isso não foi gentil. E a mãe dos garotos não me falou nada no parque. Por isso, você não vai com eles. Mas eles prometeram. Caillou ficou muito chateado. Ele tinha certeza que os gêmeos o levariam ao circo. Ele não entendia por que eles prometeram levá-lo e não fariam isso. Você ficou chateado, não foi, Caillou? Mas eles prometeram, papai. Eu disse a você que é muito importante não quebrar uma promessa, não é? Eu acho que os garotos se precipitaram prometendo uma coisa dessas. Eu acho que esqueceram de perguntar para a mãe deles. Por quê? Às vezes, nós nos esquecemos. Além disso, eles são meus amigos e sei que eles gostariam muito de levar você. Mas eu quero ir no circo. Eu sei que você quer ir e nós iremos. Eu acho que são eles! Oi, Caillou. Ele ficou desapontado porque não eram um gêmeos vindo buscá-lo. Caillou, por que você está com essa cara? Você sabia que tem um circo na cidade? Eu vi quando eu estava voltando para casa. Caillou está sabendo. E vocês se divertiram? Sim, Caillou me ajudou a lavar a louça. E eu deixei a Rose brincar na caixa de areia, como eu prometi. Eu sei. Que tal nós irmos ao circo? É mesmo? Agora? Rose, vem! A gente vai no circo! Caillou estava muito feliz por quem ia ao circo e não tinha que esperar até amanhã. A gente vai no circo e não tinha que esperar. A gente vai no circo e não tinha que esperar. Eu tenho só quatro anos, todo dia crescendo, xeretando o sol, Caillou. Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo o sol, Caillou. Meu mundo gira descobrindo a cada dia, mamãe e papai, iluminando o caminho. Crescer não é tão fácil assim, cada dia na vida é uma nova surpresa. Caillou, Caillou, sou Caillou. Caillou, sou eu. Xô, xô, passarinho, voa pra longe. Caillou adorava brincar na terra. Ele encontrava um monte de coisas interessantes. Olha o que eu encontrei! Posso ficar com isso, mamãe? Por que não me ajuda a plantar umas sementes de tomate? Muito bom! Oi, passarinho! Xô! Vai embora! Xô! Por que fez isso, mamãe? Se os pássaros comerem as sementes que plantamos, nenhuma verdura vai crescer. Eu pensei que os pássaros comiam as minhocas. Eles comem minhocas e sementes. A gente precisa de uma plaquinha para os tomates. Posso fazer uma? É claro! Quando Caillou viu a Rosie, ele achou que ela estava engraçada. Rosie, você está toda branca. Rosie fazendo bolo. Ah, então é isso que você está fazendo. Bom, por incrível que pareça, no final tudo isso vai virar uma deliciosa torta de maçã. E a jardinagem, como está indo? Eu plantei sementes de tomate, agora eu vou fazer uma plaquinha para os tomates. Tá vendo? Aqui está, Caillou. Obrigado! Caillou estava orgulhoso de ter feito a plaquinha sozinha. Eu vou colocar ela no jardim. Caillou estava com pressa de colocar a plaqueta novinha no jardim. Os pássaros comeram mais sementes. Hum, vamos fazer um espantalho para afastar os pássaros. O que é um espantalho? Vem cá, eu vou mostrar. Mamãe achou umas roupas velhas que eram perfeitas para um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um boneco de palha, vestido com chapéu e roupas e que fica em pé no jardim. E por que que os pássaros ficam longe? Se você fosse um pássaro e visse uma pessoa esquisita vestida com estas roupas, não ia voar para longe? Aham! Boa escolha. Agora precisamos de uma calça. Ele precisa de um rosto. Sabe fazer uma cara que dá medo? Ah, que dá medo como essa? Ah, isso aí! Caiu achou que ele próprio daria um ótimo espantalho. Vão embora, passarinhos! Vão embora! Ei! Bum! Deu certo! Eu sou um ótimo espantalho! Xô, xô! Que pássaro grande! Ah! Xô, xô! Aquele era o maior de todos! Uau! Nossa! Olha, mãe! Uma cara de espantalho que dá medo! Está muito bom, Caio! Agora vamos juntar todo o nosso espantalho. É! Caio estava que não conseguia esperar para ver o espantalho pronto. Eu posso ajudar! Obrigada, querido. Passarinhos, passarinhos, passarinhos! Caio quase não acreditou no que viu. O espantalho parecia uma pessoa de verdade. Mas ainda faltavam algumas coisas. Rose e seus pratos podiam ajudar o espantalho a fazer barulho. Acho que está quase pronto. Hum! E acho que tem uma outra coisa quase pronta. Porta de maçã! Iam! Vejam! Os passarinhos voltaram! Funciona! O espantalho espantou eles para longe! Ótimo! Sinal que nossos tomates e cenouras vão crescer. Eles vão crescer muito, muito, muito mais alto que a minha cabeça. É mesmo? Tão grande assim? É! Os tomates vão ser grandes assim... E as cenouras tão grandes quanto... O nosso carro! Nós podíamos colocar rodas e passear por aí no nosso carro-cenoura. E depois a gente comia ele! Hum! Os pneus são gostosos! E o volante é uma delícia! A viagem de carro de caiu. Numa manhã de sábado, papai sugeriu que poderia ser um belo dia para um passeio de carro. Você vai levar a gente aonde, papai? Hum... Eu não sei. Você não sabe? É, eu vou dirigir e ver onde vamos parar. Caiu achou que era estranho não saber para onde se está indo. Ele ficou a imaginar o que iriam encontrar. E lá vamos nós! É! Quem quer brincar de um jogo? Eu quero! Muito bem. O jogo é ter que achar... Um celeiro vermelho. Ali tem um celeiro vermelho! Celeiro! Muito bom! Agora tem que achar um carro branco. Carro! Carro! É um carro, Rose. Mas é preto, não é branco. Um carro branco! Carro branco! Agora vamos procurar... Vacas! 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 Caiu foi o primeiro a ver as vacas. Mas ele queria deixar a Rose ganhar dessa vez. Fica atenta, Rose. Vacas! Vacas! Rose vê vacas! Muuu! Muito bem, minha lindinha! Muuu! 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 Estava quase na hora de parar para o almoço e colocar gasolina no carro. Agora a gasolina vai dentro do carro, papai? Isso. Olha só, os números mostram o quanto de gasolina está entrando. É um montão! A gasolina é a comida do carro. E a gasolina é que faz o carro andar. Nós vamos almoçar, papai, e o carro vai almoçar também, não é? Isso mesmo. Uau! Olha o caminhão, papai! A gente pode ir lá ver? Deixa! Claro, vamos lá. Caiu gostava de caminhões grandes. E este era muito bonito e brilhante. Caiu imaginou como seria dirigir um caminhão grande, grande como este. Só caiu o motorista de caminhão. Hum, aquela placa quer dizer que cervos cruzam a estrada. É melhor ir devagar. Tchauzinho! Passagem de patos? Hum... Uau! Passagem de hipopótamos? Dá licença, me faz o favor de deixar passar? Obrigado! Tchauzinho! Muito bem, caminhoneiro Caillou. Está na hora de pegar o rango. Está bem. Rose sentou na cadeirinha de crianças do restaurante, mas Caillou não. Ele sentou no banco normal como um menino grande. Ele podia até escolher o que queria no cardápio, porque tinha as gravuras dos pratos. Para mim, um sanduíche de queijo, por favor. O que você vai querer beber, Caillou? Hum... 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 Leite, por favor! Ah! Depois do almoço, a viagem prosseguiu mais um pouco. Caillou começou a ficar cansado de andar de carro. Caillou, olha lá na frente. Aquilo é uma balsa? Nós vamos nela? É claro que vamos. Caillou nunca tinha andado de balsa antes. Será que eu posso olhar a balsa? Ainda não. Ninguém pode sair do carro até tocar a buzina. Que barulho! Um, dois, três, quatro, cinco carros. E olha que essa balsa é bem pequena. Existem balsas tão grandes que podem carregar centenas de carros. Uau! Olha, papai, os pássaros estão seguindo a gente. São gaivotas. Ah! Ah! Caillou, olha! É o capitão. Bem-vindos a bordo. O capitão da balsa mostrou para Caillou os controles da barca. Quando estavam próximos da costa, ele deixou Caillou tocar a buzina. E aí, Caillou? Gostou da sua primeira viagem de balsa? É! O melhor foi a buzina. Rosie dormiu durante toda a viagem da balsa. Não tem problema, porque eu conto tudinho para ela quando ela acordar. Caillou pensou sobre todas as surpresas legais que eles tiveram hoje. As vacas, as bombas de gasolina, o caminhão, o restaurante onde ele mesmo fez o pedido para o garçom e a balsa com a buzina alta, muito alta. Caillou chegou à conclusão que ele gostava de viagens de carro, ainda mais quando não se sabia onde se estava indo. Uma viagem de carro Caillou, Rosie, entre no carro, crianças, está na hora! Eu estou animado, a gente vai passear. Não sei para onde, é uma surpresa. Muito bem, crianças, lembraram dos cintos de segurança. Vai demorar até a gente chegar. Gosto de contar os carros que passam por mim. Me diga as cores que está vendo. Um carro azul, um caminhão vermelho, uma motocicleta. Olha, papai, está assinando para mim. De carro nós estamos passeando para bem longe, sei que nós vamos. Falta muito, já estamos chegando. De carro, vamos passeando. Olha, papai, uma vaca. Passamos pelo campo e pela cidade. Podemos ver muitos lugares legais. Um passeio de carro pode ser muito divertido. Vemos pessoas diferentes e fazemos amigos. De carro nós estamos passeando para bem longe, sei que nós vamos. Falta muito, já estamos chegando. De carro, vamos passeando. De carro nós estamos passeando. De carro, vamos passeando. Caillou e o Dragão Era um dia especial na escolinha de Caillou. Um menino chamado Alan vinha fazer uma visita. Olá, pessoal. Eu gostaria de apresentar um novo amiguinho, Alan. Oi, Alan! Alan veio nos visitar para ver como é a nossa escola. Se ele gostar, pode ser que venha para cá. Vem, Alan, nós vamos te mostrar tudo. É, vem cá. Você tem quantos anos? Eu tenho cinco. Eu só tenho quatro, mas todo dia eu fico mais velho. Eu também fico. Você sabe montar? Eu estou montando. Segura aqui. Pesa aqui e puxa o seu corpo. Agora passa sua perna por cima. Eu consegui! Olha para mim. Eu estou balançando. Eu também estou. Eu posso ajudar. Espera. Faz assim, Alan. Mãe, olha! Eu estou balançando mesmo. Caillou ficou a pensar por que Alan tinha dificuldade para montar e balançar. Afinal de contas, ele era um ano mais velho. Alan e sua mãe trouxeram para toda a turma um agrado especial. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Tia, Anny. Tia, Anny. O Alan é um ano mais velho do que eu. Por que ele não consegue fazer as coisas que eu faço? Algumas coisas são difíceis para ele aprender. Talvez ele precise de mais prática. Estou feliz de ver como você é de grande ajuda para o Alan. Aposto que tem coisas que ele consegue fazer melhor do que eu. Aposto que tem razão. Vamos fazer um teatrinho. Eu vou para a floresta tirar fotos de animais selvagens. Eu vou ser um motorista. Vou dirigir um jipe. O que vai ser, Caillou? Vrum, vrum. Vrum, vrum. Caillou queria saber de que o Alan iria se fantasiar. Vem, Caillou. Vamos pular a nossa peça. Vrum, vrum. Logo eles estavam prontos para apresentar o teatrinho. Eu vou para a África para bater fotos de animais selvagens. O motorista sou eu. Lá vamos nós. Vrum. Espera por mim. Eu sou um animal selvagem. Tira minha foto. Vrum. 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 E eu sou um dragão. Dragões não vivem na selva. Eles vivem nos contos de fadas. Vrum. Olha só, gente. O dragão está visitando a selva pela primeira vez. Um dragão na selva? É melhor eu tirar uma foto dele. Fica quieta, dragão. Fica quieta, dragão. Está tudo bem. Fica quieta, dragão. Onde você vai? Eu sou o famoso domador mágico de dragões e vou domar o dragão malvado. Pequeno dragão, seja bonzinho. Você é um dragão bonzinho. Calma. Não tem que ser mal e assustar pessoas. Todo mundo quer ser seu amigo, dragãozinho. O dragão está domado. Pessoal, eu vou dar um passeio de dragão. Bate uma foto, Clementine. Nós estamos voando. Estamos voando. Eu descobri no que o Alan é super bom. Teatrinho. Com toda certeza. E eu descobri umas coisas em que você é muito bom, Caillou. É mesmo? É um bom domador de dragões. Mas é também um grande amigo. Nós somos dragões agora, Caillou. Venham aqui, dragõezinhos. Eu adoro a escolinha. O primeiro dia do Alan na escola maternal foi tão divertido que todo mundo queria vê-lo de volta. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL